Música Antes era paisagem Meio céu e meio chão Uma voz quente Canta contente I'm alone with you We are lonely no more Quem era? Quem é ela? Nuvens passam depressa Passa o tempo Meu silêncio Minhas noites Mas Minhas manhãs Desertas de paixão Meu coração sem som Meu sonho de amor Desejo de querer Tudo que você quiser Vidas que se encontram Por acaso Por querer Pra ficar perto Pra cantar junto I'm alone with you We are lonely no more Marina Marina Aproxima A distância do que eu quero mais Faz mais bonita a espera de amar Submarina azul Brilhando um mar de luz De som de cor Tudo que você quiser Quando você quiser Se 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 você quiser